O rapaz rapaga, em dia de payroll, dia de payroll, payroll, botou água no shopping da galera que falava que ia ter corte de taxa de juros lá em junho deste ano E a gente vai ver se isso impactou ou não o mercado logo depois da vinheta Opa, vai Ó, antes de qualquer coisa, você vai fazer isso aqui, ó, tá vendo? Eu sempre erro, né? Dá like, se inscreva no canal se você é inscrito, verifique a inscrição, ative o sininho das notificações, ó, de novo, hein? Like, se inscreve, ativa o sininho aqui, esse sininho aqui, ó, tá vendo? É isso Ativa o sininho das notificações, também cogite fazer parte do nosso grupo Furi, grupo VIP, cogite seguir a gente no Instagram Tô compartilhando esses vídeos lá também e também no TikTok, cara, no TikTok estou compartilhando Que é onde tá tendo mais visualizações, né? É que TikTok é meio genericão, né, cara? A firma vai lá, vê e depois fecha, a firma quer ver dancinha, coisa babaca lá, né? Não que o YouTube esteja tão diferente disso, mas enfim Caso te interessa, tá aqui, ó, uma Trezor T Wallet, na minha mão é muito mais barato que a galera tá cobrando Peraí, a galera tá cobrando 1.500 conto disso daqui, cara, 1.400, na minha mão é 1.190, bicho Mais o frete grátis, se o seu frete for até 50 reais Ah, e se meu frete for 55? Eu pago 50, você paga 5 Ah, e se meu frete for 60? Eu pago 50, você paga 10 Ah, e se meu frete for 40? Eu pago 40, você não paga nada E se meu frete for gratuito? Ninguém paga nada, todo mundo fica feliz Olha que legal Então é isso aí, beleza? Bem mais barato na nossa mão aqui Fechou, garotinho? E também com a gente fazer parte do Grupo Free, Grupo VIP Todos os links estão aqui na descrição Temos também o nosso canal de resultados lá do Grupo VIP e tudo mais, enfim Vamos ver aqui como é que tá o cenário, a macroeconomia Como um todo, ontem teve a divulgação dos 306 para o seguro de desemprego Que veio menor do que esperado Era pra ser ruim pro mercado Tivemos uma detida legal no S&P Mas nada demais E hoje a gente teve um dado lá não muito legal, tá bom? Se por um lado a gente teve algo bom Que o ganho médio por hora trabalhada Foi dentro da estimativa Mas por outro lado veio 50% acima do que veio no mês passado O que induz as pessoas Dá um poder aquisitivo maior pras pessoas E quando as pessoas podem gastar mais A inflação tende a subir Outra coisa também ruim É o relatório de empregos do Payroll Porque o esperado era 212 mil E veio 303 mil, cara Quase 100 mil a mais do que era esperado O que significa aí Ah, mas é pouco Não é pouco, cara O esperado era 212 Veio 50% a mais, quase É muita coisa Ou seja Não é tão já que os estadunidenses vão Botar o escorpião de volta no bolso Pra poder segurar Pra poder se controlar Pra parar de gastar dinheiro Então as pessoas vão continuar gastando dinheiro A inflação vai subir cada vez mais E, não obstante A gente teve também A taxa de desemprego Dando uma recuada Ainda que mínima Deu 3,8% Só que os especialistas dizem Que quando os Estados Unidos Têm até 3,5% de desemprego Significa que tem jovens Que estão ali parados Porque querem estar parados Família não precisa que eles trabalhem Ou coisa do tipo Acima disso São realmente pessoas que estão Precisando de emprego E não estão conseguindo encontrar Ou seja Cerca de 0,3% Dos Estados Unidos Estão sem trabalhar Não porque não querem Mas porque não estão conseguindo Encontrar emprego Então Tá tranquilo, cara Taxa de desemprego Tá tranquilo Que é ruim Pro mercado de variáveis Porque significa Que as pessoas vão ter cada vez mais Poder aquisitivo Pra torrar grana E subir o preço de tudo E aí o Fed Não vai cortar taxa de juros Referente a corte de taxa de juros É o seguinte O Federal Reserve Ele disse Perdão Os especialistas Mudaram a visão Antes muitos diziam Que tinha 54% De chances Da gente Ter corte de taxa de juros Lá Em junho No próximo mês de junho Agora isso daí caiu pra 49% E 54% Acredita que não vai ser em junho Esse corte Eu disse que dificilmente Seria no primeiro semestre Galera E continuo batendo nessa tecla Pra mim Isso daí Se vier Não vem nem em julho Vai lá pra setembro Primeiro corte Na taxa de juros Não vai ser tão já não Beleza S&P Então fez uma Pô Acabei de cometer uma cacofonia aqui O S&P De tal modo Fez uma correção E perdeu esse fundo Em 5.234 pontos E com a perda desse fundo A gente tinha o primeiro alvo Em 5.211 Depois 5.199 Ele buscou os dois primeiros alvos aqui Não conseguiu ir na Golden Ratio Que seria o terceiro alvo Lá de 1.618 Em 5.181 Travou aqui no meio do caminho Mas pegou dois alvos Bonitos aqui E agora está querendo subir A questão é Subir pra quê? Pra corrigir Ou pra reverter? Olha Não está conseguindo se manter Acima do 0.68 de Fibo Enquanto ele não se mantiver Acima do 0.68 de Fibo A perspectiva É que seja uma correção Pra cair mais Então isso daqui Seria na verdade Um pullback Um pullback Pra depois ter uma queda maior A não ser que ele consiga firmar aí Fechar candles acima aqui De 5.280 pontos Vai 5.285 Beleza? Então é isso aí Bitcoin 15 minutos O candle mais importante Que o Bitcoin foi formal Nos últimos dias Foi no dia 1º de abril Segunda-feira Às 11h15 da noite Um candle com muito volume de venda Que pode muito bem Ter formado um fundo Em função disso Perdeu Vem um pouco abaixo Talvez tenha feito Até uma burtrap Formou aqui uma base de preço Né? E o mercado até então Está dando A entender que vai continuar subindo Se conseguir romper aqui O que seria O nosso stop A gente acabaria sendo estopado De fato Nessa operação Apesar que eu não entrei Quem me segue Sabe que eu estou em long No Bitcoin É Mas a gente tem Que romper 71.600 Se acontecer romper 71.600 A gente realmente Vai pra cima E ó Não por nada Mas se a gente Romper esse top Que ele deixou Em 69.333 Temos alvos Pra 71.500 Né? Que é justamente O que? Essa região Que se romper Vai pra cima Vai ser um foguete Beleza? Tem aqui o gráfico Da BitPhoenix Uma hora Basicamente a mesma coisa Né? Desde que ele perdeu Essa LTA aqui Ele travou Na Golden Ratio E tá Vindo pra cima Daniel Tenho receio De comprar aqui Porque eu não sei Se ele vai conseguir Se manter acima Beleza Você compra No rompimento Aqui Do 71.600 Eu particularmente Não gosto de comprar Na exaustão Por quê? O que mais acontece Em cripto Pelo menos É ver o mercado Corrigir até tal nível De retração De Fibonacci A gente acha Agora A gente tá Na Golden Ratio Vamos comprar Golden Ratio Quando você ver O negócio vem Perde fundo Perde um monte de coisa E você vai ser Estopado pra caramba Então eu prefiro Operar o rompimento De topo Por mais que dê Alguns stops Tal como a gente Tomou no grupo VIP Esses últimos dias Faz parte Não tem nem o que falar Se é um P71.600 A gente provavelmente Vai pegar 76.600 Então tá muito bacana Banas 4 horas Mesma coisa Que o gráfico De uma hora Não vou nem perder tempo Aqui no caso Um P72.000 A gente sabe Que vai pra cima E vai bonito Pra cima Não vou nem perder tempo O gráfico diário Segue daquele mesmo jeito Porém aqui A gente tem uma novidade A gente tem uma novidade Aqui Um triângulo Um triângulo simétrico Dessa vez Beleza? O que um triângulo simétrico Faz? Ele trava o preço Dentro dele Até que ele defina O lado que vai romper Se romper LTB É alta Se romper LTA É baixa Então o lado que ele romper Aqui é o lado que ele vai tomar Não gosto de operar triângulo Mas enfim Sentimento de mercado Cara Sentimento de mercado O Open Interest Tá subindo de leve Com essa leve alta O que é bom Porém Long short ratio Tá mega esticado Ainda em 2.31 Cara Gigantesco Tá gigantesco Mesmo Poucas liquidações Mercado parado Ultimamente Sem nada de muito relevante Pra informar Aqui Em 69 mil 70 mil Vamos dizer Tem 109 mil Bitcoins pra venda Se bater aqui Pode corrigir E temos suporte Principalmente 63 mil Temos 239 mil Bitcoins Para compra Duvido muito Que ele perca Isso aí Mercado está em ganância Nada de muito diferente Por esse vídeo É isso Falou Fui Adiós Tchau Tchau Até amanhã Fui Fui